Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk, o que tem de vídeo pra sair aqui no canal não é brincadeira, mas só de entrevista tem ó, entrevista com o Kai Black, tem entrevista com o Caveirinha, tem entrevista com o Real SP, tem outfit do Real SP, tem tour pela casa do Caveirinha, tem um vídeo de curiosidade que eu fiz mano, que é acho que 10 MCs que mereciam estar explorado há muito tempo, mano tem muito vídeo, vídeo de notícia tem uns 3 que é pra sair, tá ligado, então mano tem muita coisa pra sair, então já se inscreve aqui no canal, aí já aproveita e já me ajuda, mano, qual vídeo vocês querem que eu solto amanhã desses todos que eu falei, comente aqui, demorou, qual entrevista, qual tour, tudo aí, comente aqui, demorou E hoje eu tenho duas notícias pra trazer pra vocês mano, uma sobre o Kevin e outra sobre o Pikachu, tá ligado, a primeira do Pikachu é que ele fez um ao vivo, mano, e nesse ao vivo ele aparenta estar com medo pra caramba, tá ligado, do tempo e tudo, confere o que ele falou aí Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, nossa meu, ai meu Deus, ô pai, gente, tá acabando o mundo aqui, ai, meu Deus, ô pai, ai pai, ai meu Deus, ô pai, ajuda aqui pai, ai meu Deus, ai meu Deus, ô pai, vem ver meu, vem ver, olha, vem ver isso, vem ver, olha isso, olha, ó, ó, vem ver, vem ver Sai daí, ó, você vai levar um, vai, é, vem pra ver É louco, o tempo lá tava feio mesmo, e quem tá querendo ganhar dinheiro pra internet, tá ligado, de 100 até mil reais, hein, mano, vou tá deixando um link aqui na descrição Eu tinha postado de um grupo, mano, só que o grupo lotou, então eu vou tá deixando aqui outro link na descrição, você já vai conversar com direto com o administrador, tá ligado, ele vai mostrar pra vocês o que vocês tem que fazer Tudo certinho, você precisa de usar só o seu whatsapp, seu instagram, mano, é coisa simples, mano, o link vai tá aqui na descrição, você que tá desempregado pode tá perdendo dinheiro aí, né Antes da gente ir pra notícia do Kevin, eu quero mostrar uma música pra vocês do Léo Gabi, Fish West, tá ligado, MC West, brisa no potinho, mano, confere um trecho dessa música aí Então quem puder passar aqui na descrição, mano, deixar um like lá, deixar um comentário, que eu vou tá vindo todo mundo que eu deixando comentário lá, tá ligado, sem contar que os caras também é da hora Então quem puder fortalecer, tô olhando agora, mano, quem tá passando lá, fechou? E por último, mano, confere o vídeo do Kevin, que ele é maluco Tá lá com os faróis pra eles Olha o Dano Farol, olha o Dano Farol Sai da frente, caralho Os caras não querem sair da frente, caralho É, cara, tira o carro, pô Tira Eu tenho que tirar, tio Os caras não vêm daqui não É isso aí, tira o carro, que eu tô passando, caralho Esquece Tira o carro, é nóis, caralho Vou dar até uma buzinadinha É, cara Olha lá, os caras não querem deixar eu passar Tá lá com os faróis pra eles Olha o Dano Farol, olha o Dano Farol Sai da frente, caralho Os caras não querem sair da frente, caralho É, cara, tira o carro, pô Tira Eu tenho que tirar, tio Os caras não vêm daqui não É isso aí, tira o carro, que eu tô passando, caralho Esquece Tira o carro, é nóis, caralho Vou dar até uma buzinadinha Ai, palucudo, caralho O que vocês acham disso aí? Não esqueçam de comentar, demorou, rapaziada? Qual vídeo vocês querem que eu solto amanhã? Então é isso, muito obrigado por assistir mais um vídeo Quem quiser divulgar qualquer coisa Chama no WhatsApp, que vai estar aqui embaixo Só chama aí, beleza? É nóis, valeu